Nada melhor do que um caldo saboroso e com tempero caseiro para esquentar nesse friozinho. E aqui na Fantástica Torta da Maria tem vários sabores, não é Eduardo? Sim, nós temos canja, nós temos de feijão, nós temos de legume e agora de cebola. E para o café? Para o café nós temos o bem casado, nós temos o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, nós temos o bolo brigadeirão e o bolo de coco. Além desse sequilho que é delicioso, né? É uma maravilha. E é uma grande variedade de tortas salgadas e doces. Sim, são nove tortas salgadas e três tortas doces. Então está esperando o quê? Corre para a Fantástica Torta da Maria. Qual é o endereço? Alameda José Paula da Silva, número 29, Vila Bethânia. Agora, quer receber um conforto da tua casa? É só apontar a câmera do seu celular com o QR Code que está na sua tela, que já cai direto no site. A Fantástica Torta da Maria. A felicidade é comer bem.